No último dia 19 aconteceu em Santos a palestra Setembro Amarelo, Saúde Emocional e Valorização à Vida. Acompanhe na matéria como foi o evento. De acordo com o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta maior causa de morte entre os jovens. Outro dado importante também é que cerca de 90% dos casos conseguem ser prevenidos, é isso? Exatamente, exatamente. A gente tem que trabalhar muito na prevenção, porque isso é uma questão de saúde pública. E se a gente não se atentar para os casos que estão acontecendo com os nossos jovens, principalmente, nós vamos ter esse número ainda, ver esse número tomar uma maior proporção. E um evento desse porte aqui, quem é o público-alvo? São mães, educadores, pessoas que estão passando por problemas de depressão? Qual é o público desse evento em si? Na verdade, o público-alvo desse evento são as famílias de uma maneira geral. Hoje nós temos uma maioria aqui de jovens que estão entrando no mercado de trabalho e com tantas informações que eles vêm recebendo, tanto da parte educacional quanto da parte do mercado de trabalho, essa necessidade de cada vez se capacitar mais para poder ser inserido no mercado de trabalho, eles sofrem uma pressão muito grande. E às vezes eles não sabem lidar hoje em dia com as frustrações nesses momentos. Então, hoje, esse evento aqui serve para conscientizar que às vezes uma palavra, um ouvido amigo, né? Porque a gente fala muito de que a gente tem que falar com as pessoas. E a gente fala menos que a gente tem que parar para ouvir. Ouvir é muito importante. A gente percebe que hoje os pais andam tão corridos que muitas vezes eles perdem momentos especiais com o filho, né? Um almoço, uma hora de um jantar, uma corrida na praia. E a criança se sente meio desacolhida, parece como se fosse um abandono? É, nós estamos hoje na era da informação, né? Então, a informação corre de uma maneira muito rápida. Nós vivemos nos telefones, né? O smartphone veio para facilitar e acabou também, por um outro lado, prejudicando a nossa vida. Então, nós precisamos prestar mais atenção nos nossos filhos. Na nossa vida, de uma maneira geral. Desconectar um pouco disso, né? É isso daí. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, mas saber que a conversa, o toque, o abraço é o mais importante. E hoje esse evento aqui vem mostrar que é possível prevenir o suicídio, que hoje é a quarta maior causa de morte entre os jovens. Acompanha com a gente. Doutora Luciana, prazer. Fala pra gente, qual a importância de desmistificar o sofrimento emocional? Eu acho que é muito importante, porque muitas pessoas que estão em sofrimento ainda não buscam ajuda por achar que é fraqueza, que é covardia, que basta ter falta de vontade. Então, falar sobre sofrimento emocional como uma coisa que pode acontecer pra qualquer um de nós é importante, é um fator de prevenção do suicídio também. As pessoas têm um pouco de vergonha de falar que estão se sentindo depressivas, um pouco não animadas, elas escondem um pouco? Eu acho que elas escondem, mas não é um movimento só delas, mas muitos comentários que se ouvem, que a gente vê na internet, como é falta de Deus no coração, basta querer, é falta de um tanque pra lavar roupa, sabe? Então, não é tanto que as pessoas escondem, mas o medo de qual vai ser a reação e o julgamento dos outros por aquilo que ela está passando. Exatamente, o julgamento. E como que os pais e os educadores podem ajudar esses jovens? Onde eles devem procurar ajuda? Eu acho que os pais podem ajudar os jovens, e a gente pode falar de maneira geral, porque não só os jovens estão se matando, mas principalmente idosos. Então, acho que as famílias, em geral, devem abrir mais o diálogo, a conversa, né? Não precisa ficar o dia inteiro ali atento, mas 15 minutos de olho no olho, pra saber de verdade como é que o outro está, faz diferença. E pra procurar ajuda, os CAP, serviços de saúde mental, as clínicas de psicologia que oferecem atendimento gratuito, o CVV pelo 188 ou pelo site, mas nunca ficar sozinho, sofrendo em silêncio. Acho que procurar ajuda também é o primeiro passo. Tânia, tudo bem? Prazer. Fala um pouquinho pra gente, qual a importância da realização de eventos como esse, hoje aqui, com relação ao combate ao suicídio? A importância desse assunto, nós somos uma ASPE, uma formadora de adolescentes, de jovens aprendizes, né? E a gente segue um programa do Ministério do Trabalho, onde são vistos muitos temas, e o suicídio é um tema transversal. O tema transversal que hoje em dia tem trazido uma reflexão muito grande pra nossa sociedade, porque nós estamos vivendo momentos de muita fragilidade, né? Muitas vezes a gente se sente órfãos, né? Até pelo nosso governo, enfim. E nossos jovens estão fragilizados. Isso existe. A gente não pode colocar um véu de ilusão e achar que esse assunto não acontece, acontece só na casa do outro. A gente tem visto isso acontecer a cada dia a mais, né? Infelizmente. Então, como é que a gente combate? Falando sobre isso, refletindo, trazendo profissionais especializados, trazendo professores, trazendo área da saúde, área da educação, e os próprios jovens, pra eles poderem falar o que está acontecendo na vida deles. Eu falo com muito orgulho e muita tranquilidade, a ASPE tem psicólogos que se dedicam, se debruçam em temas diferenciados pra poder oferecer pro jovem esse fortalecimento que eles precisam. E nossos jovens, quando precisam de algum atendimento, a gente consegue fazer parcerias na rede pública, né? Com universidades, pra poder esses jovens terem atendimento. E quando a gente percebe que eles estão precisando, estão numa fragilidade que pode estar desencadeando um problema maior de depressão. Nunca se viu falar tanto em depressão, síndrome do pânico, e qual é o momento que a família tem que se preocupar com esses sintomas, perceber que o filho ou a filha tá mais quieto, tá mais querendo ficar no quarto? Quando vocês percebem, qual é o momento da família agir e procurar uma ajuda de um profissional? Olha, eu acho que assim, hoje em dia as famílias também, quem sou eu pra estar apontando o dedo no rosto dos outros? Mas as famílias, elas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, em suprir as necessidades da família, dos meninos. E às vezes elas não têm tempo pra olhar o menino, né? Então o meu conselho é que sente, essa família sente pra conversar. Observe, observe, observe tomando banho, observe se trocando, observe porque às vezes eles se fazem cortes, né? Se machucam, existem muitos sinais. Agora, o querer ficar sozinho, o cabisbaixo, o triste, eu acho que são sintomas muito fortes dessa questão, da depressão. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar atento ao jovem. Sentar junto, almoçar junto, sair junto, tem que saber 24 horas onde esse jovem está, o que ele está fazendo, o que ele está pensando, quem são seus amigos. Eu acho que isso é fundamental. O jovem tá se sentindo um pouco abandonado, né? Porque os pais saem pra trabalhar e muitas vezes acabam cedendo. A pessoa pede uma coisa, o pai dá, e as crianças não estão sabendo lidar com a frustração, né? Primeira vez que eu vi um não, já é motivo pra fazer coisa que muitas vezes chega a ser até um suicídio. Pois é, a gente, como os pais não estão conseguindo dar tanta atenção, então eles acabam comprando. Compram um tênis, compram um celular novo, compram um videogame e não fazem isso porque querem. Não fazem isso porque querem. Mas isso não supre a necessidade. O almoçar junto, o jogar videogame junto, jogar uma partilha de futebol, ir à praia, coisas simples e baratas. Isso não tem preço. Verdade. Em nome da UAB, eu quero agradecer. Nunca se falou tanto nesse tema e eu tenho certeza que é útil pra sociedade, pros pais, pra que a gente possa combater. Então, abracem a causa do Setembro Amarelo.